Seja bem-vindo ao nosso canal Música na Cozinha. Hoje eu vou fazer uma receita incrível. Bolinho de bacalhau do Roca. Aqui a gente tem um bacalhau que está de salgando há um dia. Água gelada, troca de 3 em 3 horas. E aqui tem que ser essa batata para dar certo. A outra não dá certo porque ela contém muita água. Essa batata aqui é mais sequinha, então ela é perfeita para dar certo. Que é a batata asterix ou batata rosa como é conhecida. Já já eu volto com o próximo passo da receita. Lembrando, eu vou colocar essas batatas para cozinharem. Pegou pressão, 15 minutinhos, está pronto. Já já eu volto. Pessoal, bacalhau não se cozinha. Então o que eu tenho aqui? Uma panela com leite. Eu vou deixar esse leite levantar fervura. Vou desligar o fogo, colocar o bacalhau dentro. 12 minutos o bacalhau vai estar uma delícia. Desfiando tudo certinho. Vai ficar uma delícia. Então essa é a dica para o bacalhau. Isso simples, né? Eu vou deixar todo esse bacalhau aqui imerso no leite. Então, processo bem simples. Já vou tampar já. O leite ferveu. Vou tampar ele e vou deixar ele aqui. Esse é o processo do bacalhau. Então está aqui, pessoal, a batata. O bacalhau que eu dei uma desfiadinha nele. Tem 50 gramas de salsinha, 50 gramas de cebola. Eu fiz uma mistura para dar um sabor de azeite, uma colher de sopa de alho e uma colher de chá de páprica defumada para dar um saborzinho especial. Agora eu vou colocar a mão na massa aqui. Depois é só moldar. Depois a gente vê como eles vão ficar bonitos, tá bom? Já já eu volto. Então esse é o formato do bolinho do roca. É bem grande. Está bem distribuída a salsinha e tudo mais. Esse é o formato. Agora eu vou deixar na geladeira, né? Para ele ficar firme. E depois a gente frita e mostra como ficou. Então comecei aqui a fritura do bolinho de bacalhau, né? Você pode reparar, não foi empanado, não foi nada direto. Aquela mistura que eu fiz a última é a que vai mesmo para a fritura. Então, ó, pode ver ele fica ali. Ele não desfaz, ele fica ali quietinho. Já já eu mostro como ele ficou. Então, ó, vamos lá.